A CIDADE NO BRASIL Conforme parei a carrinha lá em frente à porta do casão Roubaram a igreja? Derrubaram! Ah, derrubaram! Conforme cheguei lá, parei a carrinha, calhou assim, enquanto foi, me abracei a porta para acontecer, eu olhei assim, vi logo a máquina, a máquina levantar o balde. A CIDADE NO BRASIL E este momento é um momento de grado dobro para todos nós. A CIDADE NO BRASIL Que a partir deste momento, dais início à transladação dos vossos entes queridos. Já antes de Jesus Cristo nascer no Presente de Belém, os nossos antepassados se reuniam em volta dos corpos dos seus entes queridos, prestando-lhes assim a sua homenagem. Este pensamento, esta mensagem, que nós agora vamos escutar, tirada do Livro dos Macabeus do Antigo Testamento. A equipa científica que está a trabalhar no terreno, era essencial que também os vossenses participassem nesta transladação do cemitério. Para quê? Para não haver qualquer tipo de dúvidas quanto ao trabalho que se está a realizar. O que se está a fazer dentro do cemitério da Aldeia da Luz? Neste momento, uma retroescavadora queria, está a levantar todo o chão desse mesmo cemitério, está depois a tentar arranjar caminhos por entre as campas, de forma a que se consiga então facilitar o trabalho desses 15 técnicos mais pessoal auxiliar. e depois então o carro funerário dirige-se para o novo cemitério da Aldeia da Luz. É a primeira vez que se realiza em Portugal uma operação deste género, tudo motivado por causa da barragem de Alqueva. Atualmente o carro da barragem de Alqueva está a encerrar. São coisas, coisas gostosas, coisas gostosas. Mas então, os homens assim, assim o fizeram, assim pensaram, ou bem ou mal e temos que aceitar. Tudo se ultrapassa, tudo se ultrapassa e tudo se vai ultrapassar e tudo, agora nós por exemplo temos assim, eu tenho fé, que tudo se vai ultrapassar. Embora custe um bocadinho, custa, mas pois nós sofremos na vida golpes de toda maneira e tudo se ultrapassa e tudo se aguenta e tudo se... E é isto também, também espero que tudo vá à normalidade. E com o tempo que seja uma Aldeia bonita e uma Aldeia com muita... com muita vida. E temos esperança que se exija. E para que a memória não esteja sempre presente no presente e no futuro, iremos fazer a demolição de toda a Aldeia da Luz atual, de forma a que não haja um revivalismo, não haja uma ligação afetiva passadista e com algum desgosto relativamente à situação que hoje existe. Mas, percebemos que os maiores interesses até são fora daquela região. Portanto, teve que ser uma atitude solidária por parte dos habitantes da Aldeia da Luz e essa nós reconhecemos com muito, muito agrado. A Luz A Luz A Luz A Luz A Luz Há mais saudades da velha que nem da nova. Eu acho que levava-se de todas as maneiras. Uns no carro, outros levavam a pé. Cada um carregava como podia. E toda a gente tinha uma saudade grande daquilo. E então toda a gente queria correr rapidamente para lá. Já não era nada igual. Já não era igual quando não saímos de lá. Mas sabe que sonhar nunca é realidade. Sempre há coisas que parecem impossíveis. Mas dava para andar tudo lá em movimento à mesma comunidade. Se vivia lá antigamente.